Triste, mami, consumidor de praga, pouca lixo Moço, muito acredito Se não se continua, não se liga Espera, porque eu lixo E se eu tô sobrando Cheio de que elas são luzes que eu ganho Eu sei num momento Pouca lixo Um começo, um filme, o mesmo ponto partilha Pra uma terrorista na bandida, a criança se enquadra sem vida Sou a Ítica Kigaba, a terra treme na Fukushima Comboio na vida direto a Tóquio, leixo a coina Me venho com a missão, larga a escola, banho em China Minha vida é só trabalho, caro casa por piscina Não é o único que está a verdade Que bobo está a fazer trocas entre os pus e os mito E trocas de bebê e cachaça Deixa graça bem em massa, só que me enterizo Tristeza nunca cata a paz, putz, começo a matar Não começo a concha o dor de mãe, putz, com a história na mão Antes da homem, antes do braço, sei destino Que até mantém caminho fodido É tanta besta barreira, de quem que pôs se perdido Ai irmão, se vai gastar no dano a se abrir Mas terá conselho e fitos da levar pra mano Ei! Das moque weedy Mas cabu julgando, vou condenando Por uma simples coisa Sociedade tem que mudar Felicidade tem que voltar Ei! Ei! Felicidade tem que voltar Ei! 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 Felicidade tem que voltar Ei! 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 Felicidade tem que voltar Ei! Ei! Tem que voltar Ei! 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 Felicidade tem que voltar Ei! Tem que voltar Há a aventura só das cumprir, men Há a ha São entremini guerra, men Esse irmão é o momento, men Há a fera que venda, men Há a ha Chiquitinha Sã lhe defini tempo no meu, men Há a ha Parque, parque, parque.